Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desta vez e mais uma vez com a companhia desta lindíssima espécie female. Hoje vou-vos trazer um jogo que vai ser cooperativo. Chama-se Minimal Move e é um jogo de puzzles. Vai ser bacana, não é? Sejam muito bem-vindos à Pausa Indie. Apoio do jogo Apoio do jogo Come a começar o jogo. Coop. Tem a opção solo para o coop. Ou o oasis. Ainda temos a opção de escolha. Ou isto ou... Ou não é mais nada. 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 Um pouco, apenas um pouco de dias atrás, quando eles receivam um sinal esposo. Espero que vocês tenham leído melhor que eu. Quase não. Está muito alto o som do jogo para nós. É? Está muito alto o som do jogo para nós. Então, como é que está o som para ti? Está muito alto o som do jogo para nós. Se calhar está há um bocadinho. Eu não ficou surdo hoje. Gostei. Eu não ficou surdo hoje. É espetáculo, digo eu. Eu estou a perguntar se não ficou surdo com esta barulheira toda. Hã? Ora bem. Aqui estamos nós. Somos nós. Lindinhos. Maravilhos. Wow. 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 Are you sure the signal is coming from here, the signal is coming from here? Yes. The signal is coming from the planet. You can press R to able to see around. É aqui, é esta aqui. Alright, now we find the signal. It is a big planet. How? We'll find out. A java space is back there. I don't feel good here. We have information about this planet. Do you really have to do this? K-turn. Can you stop wining? Wining? No information. That's why we are here. The signal is coming from the portal. Use L to move. Consegues-te mexer? Wuh! Por que eu aqui também sou gordo? Que merda! Temos que ir para aqui. Não deixe-nos de outro lado. Both of you must go to the portal together. Then press A. Ativado. Bora! Bora! Wow! 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 Olha, sem estrelas! Porquê? Porquê? Porquê somos muito bons. Olha, o portal está lá. Agora podemos ir para o outro lado. Você vê o bloco com os símbolos. E tu vais. Ah, manda-a ir para ali. A infelok. A gravity. Press a RT. Activate. A RT é cá atrás. É isto aqui. Oi! A ti se eu largar. Oi. Você pode... Over the... Só tu é que consegues. Não, anda lá para cima da seta. Agora carrega aqui atrás. E para o lado. Não dá? Não me deixa. Não? Então só é consigo. Sim. Só tu é que consegues. Agora. Agora. Eu disse-te. Ficamos sem estrelas outra vez. Porque eu vou guardar as estrelas. Congratulations! Uhu! Somos uma merda. Olá, Mara. Como é que consigo ativar isto aqui? É? É? Ai, desiste as coisas. Não. Ah, não. Espera. Onde é que eu vou? Para. Espera. Espera. Estes? Mataste-te. Matei-te. Mataste-te. Sorry. Estava bem de mim. E agora puxa isso por cima. Ah, espera ai. Não, amor. Eita. Eita toda coisa que os controla. Ii... Não! Para baixo! Ah, para... What? Para cima, amor. Só mais um. Ii... Porque a gente demora muito tempo. Ah, mas pelo menos vinhas ter uma. Queres ver? Ah, vamos ver aí no lado direito. A barra das estrelas. Olha ali a estrelas. Parece que é o meu turno para usar essas estrelas. Ah, agora são os meus poderes. Amor. Calma. Press. RT, L. RT, activate gravity. Caraca. Uh. Olha, já não temos estrelas, vês? Ah, já percebi. Puxa isso para cima. Espera aí. Isso. Ora. Puxa isso para o lado. Tu andas demais, amor. Desculpa. Puxa, puxa. Para de andar para o lado. Puxa. Puxa. Amor. Eu sei. Tu estás a trolar comigo. Amor, puxa isso para cima. Para de trolar comigo, amor. É só uma vez para o lado, amor. Vai devagarinho. Está bom. Isto agora... Agora é comigo. Estamos quase com as estrelas. Conseguimos uma estrela. Oh my god. Buguei. Não mesmo. Estás a gostar? Estou. Um pouquinho de puzzle. Cabra cabeça. A verdade ainda gostou muito disso. Estou muito triste. Espera aí. Agora rodas e vens ter comigo. Vens ter comigo. Não. Não caí. Veis. Veis que eu não consigo passar, amor. Roda-la. Agora dá a voltinha. Qual volta? Anda. Para o pé de mim. A gravidade é fudida. Agora... Não. Nick. Estica para ti. Já lá. Eita porra. O que é isto? Ah. Está bem. Não. Tens que me vir aqui a pescar. Vai. Não dá? Espera. Está alto. Agora deixa-me rodar. Agora... Puxa o membro todo para lá. Tens que ir para ali, amor. Tens que ir para aqui. Isso. Agora... Faz o mesmo ao outro. Tens que ir lá para cima. Tens que ir para ali, amor. Sim. Calma. Isso. Vai. Então. Andaste. Isto? Isto é... Isto é o comando... Mete-o todo outra vez. Isto. Tira. Põe. Tira e põe. Agora anda. És tu que tens que vir. És tu? Que coisa está aqui? És tu, amor. O quê? Anda. Só eu. O coisito está aqui. Ah, ok. És tu que rodas? E vamos. Três estrelas. Uau! Uuuu! Uuuu! Tchau. 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 É um jogo de puzzles. Estratégia simples. É... Podem jogar cooperativo. Ou... Se quiserem jogar sozinhos também podem jogar. Eu gostei. Tá... Tá engraçado. Sim. Gostaste? Tá engraçado. Pronto. Tá engraçado. Não se esqueçam de subscrever. Deixar o vosso like. Vocês já sabem. Acompanhem-me na Twitch. Há live todos os dias às 6 e meia da tarde. Horário Lisboa. Por isso vão lá. Deem o follow para não perderem nenhuma live. Hoje a Ana até vai lá estar. Um grande abraço. Tenham um ótimo dia. E até à próxima. Tchau.